Durante o período de pandemia do novo coronavírus, o celular se tornou cada vez mais próximo das pessoas em todo o planeta. Seja para o trabalho ou para o lazer, estamos ficando muito mais tempo com ele na mão. E isso vem trazendo problemas de saúde, principalmente na região do pescoço e nos olhos. Tentando minimizar o problema, a Federação das Indústrias do Rio criou um programa de ergonomia, que é a otimização da relação de trabalho entre o homem e a máquina. O resultado disso está na página da Firjan na internet. E sobre este assunto, nós conversamos com a criadora do programa. O que te fez preparar esse guia de ergonomia? Olha, Renato, diante de uma situação de pandemia como a gente está vivendo, e as pessoas em isolamento social, eu acredito que a frequência do uso do celular aumentou bastante. não apenas para as pessoas que estão trabalhando de home office ou aquelas que estão realmente cumprindo o movimento, a situação do pedido de isolamento social, mas também para aqueles que precisam falar com os parentes que não têm mais o contato físico como antigamente, enfim, como há tão pouco tempo atrás a gente tinha, essa flexibilidade, agora o pedido é que a gente se recolha. E com esse momento, o celular, o aparelho, o smartphone ganhou um novo status, né? Ele é o nosso canal com os que estão fora de nossa casa. E acredito, não tenho um estudo para te falar em relação a números, mas a gente entende que isso seja algo muito real. A frequência e o aumento do uso do aparelho deve ter sido, deve estar sendo até avaliado pelos estudiosos do assunto, um grande acessório, um grande amigo para esse momento. E quais são as dicas? Qual a melhor maneira de se usar o celular? Então, nesse guia a gente aborda diversos pontos. A gente pode falar em relação à postura, porque se você fica com o telefone nas mãos, usando e fazendo a flexão do pescoço para acessar o aparelho, ao invés de fazer o que deveria, deveríamos todos ter uma consciência corporal para levar o aparelho até a altura dos olhos, e não os olhos à altura do aparelho. Mas isso são questões de hábito, enfim, que interferem na nossa postura. A cabeça de um adulto pesa em torno de 5 quilos. Quando você flexiona o pescoço, você gera uma tensão nessa articulação cervical, que faz com que o peso, com a gravidade, o peso da cabeça possa chegar até 27 quilos. Então, imagina como fica a sua postura quando você abaixa os olhos para acessar a informação. O esforço que a sua estrutura cervical faz é muito maior. E isso pode chegar a danificar a musculatura, as estruturas ósseas, enfim, comprometer a sua saúde. Isso foi um dos primeiros pensamentos, porque existem relatos informais de aumento de dor. Outro ponto a ser pensado é também em relação aos punhos, às mãos, aos dedos. Você digitando por muito tempo, existem vários, e aí sim, existem vários estudos falando em relação à tendinite que pode causar por conta do uso do aparelho. Se você tecla com os dois dedos polegares, você estressa muito mais a estrutura dos polegares do que se você conseguir alternar em segurar o aparelho e digitar com o dedo, ou tentar apoiar o aparelho sobre uma mesa e digitar, se possível, se ainda tiver a possibilidade de fazer muitos aplicativos, também já espelham com o computador. Se puder ajustar esse tipo de informação por outros caminhos, é muito mais saudável. Você não fica preso ao aparelho celular. O ideal seria comprar uma espécie de um tripé para colocar o celular e usá-lo o dia inteiro? Isso acho que é muito do uso, depende do qual é o seu objetivo. Esse tipo de acessório, de tripé, para quem faz vídeo, para quem faz muito uso da câmera, ou para quem usa o dispositivo de fala, que a gente agora pode falar e o aparelho detecta e transforma as palavras, envia as mensagens assim, ok, isso fica útil e, enfim, não te prende. Você não fica com o aparelho nas mãos, pode ser um bom acessório. Mas, para quem está usando o aparelho para trabalhar, por exemplo, para escrever um e-mail, a recomendação, na verdade, seria tentar deixar um pouquinho ele de lado e buscar o desktop, e buscar o laptop, o notebook, para que esse seja realmente o seu canal de informação e não no telefone. Mas, é óbvio que a gente sabe que, no dia a dia, a gente está em casa, a gente tem várias tarefas domésticas também a conciliar, e se chega uma mensagem, a gente precisa responder. E, nesse momento, se puder manter a consciência corporal e fazer de uma forma rápida, responder à demanda com a consciência corporal de que aquele momento é um, mas que naquilo você repete várias vezes durante o dia, fica mais saudável, você tenta se preservar. Você preserva a sua postura, você preserva a sua coluna, você preserva as suas mãos também. Só complementando, essas são as questões posturais, mas a gente tem muito a falar também em relação aos prejuízos que a luz do celular podem trazer aos olhos. Outros estudos falam que a pessoa que fica olhando no celular, trabalhando, ficcionada no celular, ficcionada, ela tende a não piscar os olhos, ela fica vibrada por muito tempo sem piscar os olhos. Isso causa irritação e ressecamento dos olhos. Então, uma outra situação que a gente precisa pensar, é tudo uma questão de consciência corporal, tanto na estrutura física, em relação à postura, mas também nos olhos. A gente precisa pensar em piscar os olhos para umidificar o globo ocular e não deixar ele ressecar, ficando exposto à luz azul e a claridade do aparelho, que também a gente indica que se faça a regulagem, né? Diminua o contraste, diminua a claridade, o brilho do aparelho, para não ofuscar e não exigir tanto da musculatura ocular. Esse uso aumentado, vamos dizer assim, do celular, ele pode provocar outros problemas além da tensão? Dores, entre outras coisas? Sim, existem outros estudos que falam em relação à dependência do aparelho, a dependência de aplicativos, né? Enfim, um celular tem 30, 40, 50 aplicativos, as pessoas gerenciam no aparelho e neles, dentre eles, situações de aplicativos que demandam a gente, demandam que haja uma conferência de informações constantes. E isso, esse vício que pode chegar a causar, traz ansiedade, pode levar até a distúrbios emocionais, distúrbios alimentares e pode prejudicar toda a sociabilidade do indivíduo, por uma situação de dependência, de uma ansiedade por uma mensagem, por uma resposta, por uma curtida. Enfim, a gente anda num... A gente está vivendo um momento muito tecnológico e conseguir conciliar o trabalho com o lazer e com os aparelhos tecnológicos que estão ao nosso redor é uma tarefa difícil. É uma tarefa... E isso aí eu posso até falar também em relação às crianças. É uma tarefa difícil em relação às crianças também, para poder dosar o tempo que as crianças ficam nesses aparelhos. A gente pode fazer algum tipo de exercício, de relaxamento para essa área do pescoço, para tentar minimizar os problemas causados pelo uso excessivo do celular? Sim, e sim. Isso também a gente colocou nesse material, entendendo que é de suma importância para que as pessoas tenham a condução de como fazer. Não apenas dizer, tendem evitar o uso constante, mas sabendo que outras pessoas não têm outros meios. Então, se for uma obrigação, se for uma situação realmente necessária, fazer o uso do celular com tal frequência, que seja sábio e que também tente se preservar. Preservar a saúde fazendo as devidas pausas. Então, nesse trabalho, nesse guia, a gente fala em relação às pausas até para os olhos, para que se pisque os olhos com mais frequência, para umidificar, mas que também se faça um exercício que se chama 20-20-20. É a cada 20 minutos que você fica olhando para uma tela de celular, como eu falei anteriormente, com a tendência de ficar vidrado, sem piscar, que se faça uma pausa, que se tire, desvie o olhar do aparelho, que se olhe para algum objeto por 20 segundos, e que esse objeto esteja a uma distância média de 20 pés, o que seriam 6 metros. Então, se a cada 20 minutos de uso do aparelho, você, evitado, né? Isso de uma intensidade frequente. Se você conseguir pausar, olhar para outro objeto, numa distância de 20 pés, 6 metros de distância, e olhar para esse objeto por 20 segundos, você já dá um alívio para a musculatura dos seus olhos. Em relação à postura, outros exercícios, é do alongamento dos dedos, que se possa fazer. Esse exercício é muito fácil para quem fica manipulando o aparelho, independente da maneira como segura, mas tenta fazer isso alternando os dedos, pressionando contra o polegar, as duas mãos, obviamente, por pelo menos 3 segundos cada dedo, 5 segundos cada dedo, se conseguir pressionar, e depois também estica, coloca, entrelaça os dedos, estica os braços, entrelaça os dedos, eleva os braços, você fazendo isso, você alivia a sua tensão da cintura escopular, a musculatura que está aqui envolvendo o seu pescoço, já que você pode ter uma postura danosa, posso falar aqui, que possa prejudicar a sua estrutura, então você vai aliviar essa estrutura muscular, e vai contribuir para os seus dedos. Além disso, alguma outra recomendação? Bom, Renato, eu ia falar em relação também às pessoas que não conseguem, apesar de passarem já o dia trabalhando, a gente pensou muito nas pessoas que precisam do aparelho para trabalhar, Então, imaginando que isso ocorra durante o dia, uma jornada de trabalho, o normal seria que em torno de 18, 19 horas se encerrasse o expediente, e se possível que a pessoa deixasse um pouquinho o aparelho de lado. Preparar uma higiene do sono, tentar fazer com que a sua mente relaxe e esse consumo de informações possa descansar, que você possa aproveitar a sua família, que você possa ler um livro, que você possa cultivar a sua mente de outras maneiras, sem necessariamente ser através do aparelho celular. Sobretudo, nos últimos momentos do seu período acordado, antes de dormir, tentar não pegar o aparelho, porque a luz azul que o aparelho emite também prejudica o hormônio do sono. O hormônio do sono é a melatonina, que o organismo produz naturalmente, quando após o anoitecer, mas se você estimula os seus olhos, o seu organismo, com a luz do aparelho celular, essa luz azul, e tão próximo do seu rosto, você prejudica a produção desse hormônio, o que também pode chegar a te causar insônia. Então, só para terminar, qual é a maneira de se posicionar o celular para poder ler alguma coisa, para poder até mesmo responder e conversar? É se trazer o celular para a frente dos olhos? Essa é a maneira ideal? Olha, o que eu posso falar é que, se possível, eu não vou impor nada, a situação aqui é de orientações, se possível, fazer uso do aparelho com apoio, se for usar realmente com as mãos, se você puder apoiar os cotovelos, para não também cansar os seus braços e ter um apoio para a sua estrutura física, apoiar os cotovelos e trazer o aparelho para a altura dos seus olhos. Se isso não for possível, que seja breve o seu uso, que seja em pé, enfim, durante um deslocamento, durante o dia, em pé, mas que tente trazer o aparelho à altura do aparelho, perdão, o aparelho para a altura dos olhos. Então, se você fica assim e consegue visualizar a mensagem e consegue responder a mensagem sendo o objetivo, depois guarda. Há uma ou outra opção ainda, se você não estiver numa mesa, mas que você esteja no sofá, que você esteja numa poltrona, puxa uma almofada, apoia seus braços nessa almofada, para que ele possa fazer também esse apoio nos seus braços, como eu falei anteriormente, se fosse um... Sendo possível estar em uma mesa, bacana, em uma bancada, bacana. Não, eu estou no sofá, eu estou numa poltrona. pega uma almofada e apoia também. Tenta fazer esse mesmo exercício para que sempre o aparelho venha aos olhos e não os olhos ao aparelho, para que a gente preserve a estrutura cervical. Ok, Paula. Muito obrigado pela sua participação. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL